Olá pessoal, estamos iniciando aqui mais um programa do nosso calendário de saúde da Unimed Londrina. Tivemos em janeiro a discussão, a conversa sobre saúde mental. Agora em fevereiro vamos falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre o câncer. Meu nome é Omar Tarra, eu sou presidente da Unimed Londrina e estou tendo o prazer de receber aqui hoje o doutor Rafael Sato, que é oncologista, especialista nessa área de câncer. E eu tenho certeza que hoje muitas são as dúvidas em relação a essa doença, que é uma das mais prevalentes e uma das que mais gera, vamos dizer, temor na população. Acho que hoje o grande temor da população é o câncer. Agora, o que a gente sabe, né, doutor Rafael, é que o câncer, ele é chamado de câncer, mas não é uma doença só, né? São várias doenças, na verdade, né? O câncer, na verdade, ele é um conjunto de doenças, né, que se agrupou com a mesma nomenclatura, mas que ela tem origens diferentes, formas diferentes, apresentações diferentes e tudo mais. Dentro, às vezes, até do mesmo órgão, eles se apresentam de formas completamente diferentes. Então, aquela ideia de que se vai encontrar uma cura única para o câncer, infelizmente, a gente está muito longe de qualquer coisa próxima a isso, justamente por serem patologias totalmente diferentes. Recebem o mesmo nome, estão no mesmo grupo, mas totalmente diferentes. Doutor Rafael, a gente sabe que os mais comuns e mais prevalentes na nossa comunidade e no geral, nos homens, os cânceres de próstata e nas mulheres, o câncer de mama. E os outros cânceres? Tirando esses dois, quais os que estão hoje mais afetando a população e que os oncologistas estão mais atentos para isso? Excetando os cânceres de pele, pele não melanoma, né, que no Brasil todo tem uma incidência muito alta, e como o senhor citou mama e próstata, especificamente para homens e mulheres. Aqui, principalmente na nossa região, a gente tem uma alta incidência de câncer de colo, um câncer de intestino, né, que também é bastante prevalente, principalmente por conta de alguns hábitos que nós temos um pouquinho mais aqui na região sul. O câncer de colo de útero também é bastante prevalente. O que é muito churrasco? O câncer de carne vermelha, churrasco e alguns embutidos, eles hoje em dia estão associados a isso, além de excesso de gordura na alimentação, sedentarismo e algumas coisas que também facilitam o aparecimento do câncer de colo. Então, o câncer de colo hoje aqui na nossa região, ele está entre o terceiro e quarto ali, mulheres e homens, né, entre o terceiro e quarto colocado também na incidência. Além do câncer de colo de útero, que vem caindo um pouquinho, mas com todas essas medidas de prevenção e as vacinações, mas ainda é bastante prevalente também. E o câncer de pulmão, infelizmente, ainda é bastante prevalente no Brasil todo e aqui não é muito diferente. Os fumantes, né? Os fumantes e depois ainda temos outros, né, mas esses são os principais, os que mais chamam a atenção e os que mais têm meios de se prevenir, né, também, meios de, tanto com hábito de vida, como prevenção secundária com exames, rastreamentos e tudo mais. Mas são os mais, aqui na nossa região, são os mais prevalentes. Interessante isso, né? Quer dizer, então os cânceres mais prevalentes, em tese, são aqueles que poderiam ser melhor preveníveis. É, exato. A gente tem, já temos até bem definido, né, programa de rastreamento para câncer de próstata, câncer de mama. Já câncer de pulmão, nem tanto, a gente acaba indo para pacientes que têm um risco, né, não é uma prevenção universal, mas não é um rastreamento universal, mas é um rastreamento secundário, mas para colo de útero também um bom rastreamento. Hoje em dia, câncer de cólon também se faz uma colonoscopia ali por volta dos 50 anos, pelo menos. Então, além de, como medida de saúde pública, às vezes o sangue oculto nas férias também é uma forma de rastreamento de massa, mas mesmo assim são cânceres que têm aumentado a sua prevalência. Não só naquela dúvida que a gente sempre gera, principalmente no meio médico, né, se o câncer está aumentando ou o seu diagnóstico que está sendo mais eficaz. Hoje a gente passa por um período em que as duas coisas são verdade, né. A gente tem um diagnóstico maior devido aos recursos que são maiores, mas também pelos hábitos de vida a prevalência tem aumentado um pouco, né, em relação aos hábitos mais antigos. Além do que a população está vivendo mais, né. A população está vivendo mais, morrendo menos por outras patologias, né. E a maior parte das neoplasias dos cânceres, eles têm uma incidência maior conforme a idade, né. Então, tem isso também. Entendi. Agora, existe sempre uma discussão assim, que o câncer, ele tem um fator que está ligado ao ambiente, aos hábitos, e um outro fator que está ligado ao aspecto genético. Ou seja, por exemplo, eu sei que na área de mama, por exemplo, nós temos alguns marcadores que demonstram que se a mulher tiver aquele marcador, é 100% de chance dela ter o câncer de mama. Então, é um fator genético. Mas, até que ponto, nesses cânceres que você está falando, o fator de hábito é importante e o fator genético é importante? Para alguns cânceres, por exemplo, o câncer de mama, existe uma discussão imensa em relação a isso, porque, realmente, se a gente fizer um teste, um screening genético, e descobrir que a mulher é portadora de alguns genes bastante específicos, onde a porcentagem vai dar que ela tem 100% de chance, ou 90% de chance de desenvolver um câncer de mama, a discussão gira em torno de se vai se tratar ou não um órgão saudável antes que apareça o câncer. Faz uma mastectomia preventiva. Faz uma mastectomia preventiva. Tudo isso ainda é bastante discutível. Existem as duas linhas de raciocínio. Tem oncologistas que acham que tem que ser mais agressivo, tem oncologistas que acham que deve-se, talvez, esperar a doença aparecer ou dar sintoma. Mas, já há outros tipos de câncer, como o câncer de cólon, apesar de câncer intestino, apesar de ter um fator genético associado importante, principalmente associado às doenças poliposas, o pólipo como lesão precursora do câncer, apesar disso, o fator ambiental ainda é bastante significativo e bastante importante na gênese do câncer. Esses pólipos, não sendo de origem genética, não sendo de uma doença hereditária, eles podem ser predispostos por alimentação ruim, excesso de gordura, excesso de carne vermelha na alimentação e coisas nesse sentido. Então, o fator ambiental para câncer de cólon, por exemplo, é bastante importante. Para câncer de cólon de útero, ainda mais importante, ele é causado, na grande maioria, quando a gente está falando de câncer de cólon de útero, na maioria das vezes a gente está falando de carcinoma espinocelular. Sim. O carcinoma espinocelular, ele tem como principal gênese o vírus do HPV, então é um fator totalmente externo. Obviamente, nem todo mundo que tem contato com o vírus vai desenvolver o câncer. Estima-se que 50% da população sexualmente ativa vai ter contato com o vírus, mas, obviamente, muito menos pessoas do que isso vai desenvolver o câncer. Então, tem alguns fatores genéticos associados à gênese do câncer em si, principalmente relacionada à imunidade e à idade com que se contraiu o vírus e tudo mais. Mas os fatores ambientais são bastante significativos para a maioria dos cânceres. Câncer de pulmão nem se fala, já é o mais conhecido. Então, tem vários tipos de câncer que o fator ambiental predomina. Câncer de bexiga também bastante associado ao cigarro, câncer de estômago também bastante associado ou a infecções com agapilório ou associado também com os hábitos de vida e alimentação. Alimentos muito quentes, conservas e afins. Melanoma, exposição ao sol. Melanoma e os outros tipos de câncer de pele associados ao sol. Então, o fator ambiental é bastante significativo. Eu diria que talvez até mais importante do que o genético. O genético não tem muito o que a gente possa fazer para modificar. Agora, o ambiental, quando bem trabalhado, se diminui bastante a incidência de quase todos os tipos de câncer. Bom, nós estamos aqui, para quem está entrando agora, no Facebook Alive. É o nosso calendário da saúde da Unimed Londrina. Todos os meses, uma patologia, um conjunto de doenças. Esse mês, nós estamos falando sobre câncer. E o câncer, ele parece que tem um outro problema muito sério. É que são divulgadas muitas notícias que não são verdadeiras na internet, principalmente nas redes sociais, a respeito do câncer. Inclusive, alguns tratamentos que não têm eficácia. Existe uma espécie de uma exploração em relação ao paciente com câncer, chamadas fake news relacionadas ao câncer. Como é que é isso? Esses tratamentos alternativos e que a gente sabe que não têm eficiência. Vamos deixar claro aqui, pessoal. Olha, esses tratamentos alternativos, vamos falar com todas as letras, né, doutor Sato, para não... Eles não têm comprovação científica. Vamos falar claro, para não ter dúvida. Antes de fazer qualquer tratamento, você tem que conversar com o seu médico. Agora, a gente sabe que esses tratamentos, eles acabam, às vezes, até prejudicando o tratamento convencional. Não é isso, doutor? Isso, exato. A gente hoje vive a era das fake news, né, tanto na política como em outras áreas. Mas, na saúde especificamente, e no câncer, que é a minha área, isso mexe muito com... É explorado muito a fragilidade do paciente, né, nesse momento, principalmente pacientes que já não veem mais perspectiva de cura ou pacientes que sofrem muito com a quimioterapia, sofrem muito com os tratamentos conservadores ou os tratamentos habituais, né. Acabam indo, ou pelo menos tentando fazer uso do que o pessoal chama de medicina alternativa. Eu costumo brincar que, se fizesse efeito, não precisava ser alternativo, era medicina mesmo, né. Então, se já está com esse rótulo de medicina alternativa, é porque não tem nenhuma comprovação. A gente, obviamente, assim, a depender do que está sendo propagado, nem tudo é maléfico, né. Esses tempos atrás falaram sobre o uso de... Estava bastante em moda falar sobre o uso de um copinho de suco de limão de manhã. Isso não vai trazer prejuízo nenhum para nenhum tipo de tratamento. Mas não cura o câncer. Mas não cura o câncer de forma alguma, não previne o câncer de forma alguma, não vai ter nenhum efeito sobre o câncer de forma alguma. E o grande malefício... Ah, mas se não faz mal, então eu posso. O grande malefício dessas notícias é quando o paciente começa a acreditar que isso pode substituir um tratamento, né. E aí, atrasa uma quimioterapia, adia uma cirurgia, atrasa, e isso vai trazer realmente bastante malefício para o tratamento. O câncer, hoje, ele segue vários protocolos bastante rígidos de tratamento, inclusive em tempo, né. Em início e término de quimioterapia, o intervalo ótimo para se começar uma cirurgia, depois o intervalo para se voltar para a quimioterapia. Existe um timing preciso, né. Existe um timing preciso e que isso pode ser muito prejudicado. E isso afeta a sobrevida, afeta resultados. Então, quando se faz uso desse tipo de medicina alternativa, e qualquer medicina alternativa, né. Eu costumo brincar, eles falam, ah, mas não tem nenhum alimento que vai prevenir ou curar o câncer? Nenhum alimento. Não existe. Não existe nenhum alimento. Graviola, tamarindo. Graviola, tamarindo, babosa, qualquer coisa, né, limão. Então, assim, nenhum desses alimentos, tanto é que, o que a gente brinca muito é que você não precisa de receita para comprar uma graviola nem para comprar um limão. Se isso fosse, se isso tivesse um mínimo de resposta, a gente veria essas respostas nos tratamentos, né, desses pacientes. Porque muitos deles tomam e não falam para a gente. Mas o mais importante é ele não largar o tratamento em si. E em alguns casos, e bastante específicos, como de babosa, alguns tipos de chaveiro, alguns tipos de substâncias, inclusive eles têm alterações com alguns tipos de quimioterápico. Então, é sempre importante, antes de fazer uso desse tipo de medicina alternativa, entre aspas, ou de medicina natural, que eles gostam de chamar, conversar com o oncologista para que não tenha interação. Lembrar que boa parte dos medicamentos que a gente chama de tradicionais, eles vêm de coisas encontradas na natureza, né. A gente fala, uma linha de quimioterápicos bastante utilizada, teve origem no gás mostarda e o gás mostarda tem origem na mostarda. Então, assim, a gente tem, não é que tudo que existe na natureza não vai poder ser usado, não. Existe um processo de estudo, um processo de isolamento daquela substância específica que vai trazer bem, o princípio ativo, e depois isso vai ser usado como medicamento. então, pode sim alguns tipos de tratamento alternativo, entre aspas, alterar e fazer mal, fazer mal no tratamento. Por exemplo, o chá da folha da graviola, que foi usado o meu nome para fazer propaganda desse tipo de tratamento, vários pacientes relatam muita cólica, enjoo, náusea, mesmo sem estar fazendo uso da quimioterapia, e deve ser mesmo um, é uma folha seca que se usa para fazer um chá de uma árvore que o pessoal pega na rua, então, assim, a chance de ter, de também se encontrar uma infecção ou alguma coisa nesse sentido, pode ser um material contaminado, não tem controle, então, é muito maléfico, não tem benefício nenhum, na verdade, nesse tipo de propagação de notícia, então, a gente sempre fala que a melhor forma é procurar um profissional, tirar suas dúvidas com um profissional, a gente tem milhares de profissionais hoje em dia, bons profissionais no mercado, então, procura mais de uma opinião, se não está satisfeito com uma opinião, procura uma segunda opinião, hoje em dia, isso é muito comum, então, não fica de uma opinião só, não é porque eu estou dizendo isso que é verdade, procura uma outra opinião e forma uma opinião sua. Mas opiniões de profissionais bem fundamentados. E embasado, eu acho que isso é que é importante. Exato, tem que estar embasado em trabalhos científicos, hoje em dia, hoje em dia a medicina já passou, hoje em dia não, já há muito tempo a medicina já não é mais o que eu acho ou o que o colega acha, a gente tem que fazer tudo baseado em medicina, baseado em evidência, trabalhos, protocolos, então, eu não consigo hoje, eu não posso hoje, apesar de ter que individualizar o tratamento para cada paciente, eu tenho que oferecer aquilo que é um protocolo mundial, já bem organizado, um protocolo americano, um protocolo japonês de tratamento, um protocolo brasileiro de tratamento, e aí a gente adequa ali dentro, mas não extrapolando para coisas totalmente fora, isso aí não traz benefício para ninguém, realmente. Existe uma questão mais grave ainda e que chama a atenção, é de que alguns tipos de supostos medicamentos que foram lançados e que teriam efeito contra o câncer, até recentemente teve aquele episódio da final oftaleína, que queriam até legalizar, houve um movimento político para poder legalizar e depois sabia-se que não tinha efeito nenhum. O que eu queria perguntar, sim, doutor Sato, a gente sabe que os laboratórios desenvolvem várias terapias que são chamadas terapias experimentais e que às vezes ainda não estão numa fase de comprovação, vamos dizer, da eficiência. E muitas vezes, esses tratamentos experimentais têm um custo muito alto, às vezes custa caro um medicamento desse. O que o senhor tem a dizer a respeito desses tratamentos experimentais? Olha, eu tenho um parente, ele está com câncer, o médico está tratando ele, mas surgiu aqui uma droga experimental que ele vai usar e que a gente não sabe se faz efeito ou não. Como é que funciona isso? A gente tem que ter muito cuidado com todos esses medicamentos, todas essas notícias que correm às vezes pela mídia não especializada no assunto, porque não é raro uma grande emissora colocar aqui, descobriu-se um remédio que pretende curar o câncer em 10 anos, depois eles voltam atrás. A intenção, e a indústria farmacêutica tem essa corrida de tentar buscar os melhores remédios, ganhar sobrevida, ganhar tempo livre de doença, e esses remédios, sejam eles quimioterápicos, imunomoduladores ou terapias-alvo para câncer, eles são feitos, muitos deles ainda estão em fase de teste e esses testes são a longo prazo. Tem que ver, primeiro é testado em animais, depois é testado em pacientes, aí vai se ver, tem que se randomizar, cegar o estudo, tem todos os protocolos de estudo, e lá na frente, depois de um determinado tempo, é que a gente vai saber realmente se isso tem ou não benefício. Muitas vezes a gente vai descobrir ali, depois de anos de estudo, que esse medicamento é semelhante ao outro, ou que esse medicamento trouxe um ou dois meses a mais de benefício. Não avançou tanto. Não avançou tanto. Então, isso tem que se tomar muito cuidado, porque a gente vive também a era da judicialização da medicina, onde a pessoa ouve uma notícia e às vezes até num ato de desespero ali, que é fazer uso daquela medicação, e não necessariamente aquilo é benéfico. Então, esses medicamentos, eles são hoje utilizados só em protocolos de pesquisa mesmo, em grandes instituições, e tem que se atender a alguns critérios também. Não é tão simples assim, não é difundido para todo mundo. Ah, se o meu tratamento não funcionou, eu já quero entrar nesse protocolo de pesquisa. Existem critérios de inclusão bem específicos. Então, essa judicialização atrapalha, inclusive, a ciência. Atrapalha, inclusive, o bom andamento desses trabalhos. Forçando uma medicação que, de fato, não é efetiva. Exato, e acaba forçando o uso do medicamento num paciente que não tinha indicação e que vai jogar o resultado do trabalho lá para baixo. E acaba se perdendo muitas drogas nesse processo. Então, realmente, também essa é outra coisa bastante maléfica que a gente vem sofrendo no desenvolvimento de tratamentos. Entendi. Bom, nós já estamos indo para o final aqui da nossa entrevista, da nossa conversa. Eu acho que o Dr. Sato esclareceu muitos pontos importantes sobre a questão dos cânceres em geral. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo aqui da Unimed Londrina. Faz parte do nosso programa, o Calendário da Saúde. E nós teremos outras nos próximos meses. Ela vai ficar salva aqui no Facebook e vai ficar salva no YouTube também. Todos vocês poderão acessá-la, compartilhá-la e enviar para os amigos, para os conhecidos que não tiveram oportunidade de assistir ao vivo. Queria agradecer muito a presença do Dr. Sato. Eu que agradeço. Quer falar alguma palavra final? Alguma mensagem? Só que nessa área, como a gente está hoje avançando muito e realmente cada semana dá para se dizer que tem alguma coisa nova aparecendo, que se procure um especialista. Eu acho que o melhor jeito de se informar em relação aos tratamentos e tudo é procurando um especialista, seja um cirurgião de câncer, seja um oncologista clínico, para não cair nessas armadilhas todas que a gente comentou aqui e para ter as orientações corretas. Porque, hoje em dia, informação não falta, mas, infelizmente, tem muita gente que age de má fé. Então, procure um médico, procure um especialista e se informe com um profissional. É isso. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.